Tá começando o podcast Papo Sertanejo, e hoje o negócio tá animado demais. Esse sexto episódio tá pra lá de especial, que eu tô com uma das duplas mais animadas do Mato Grosso do Sul, é isso mesmo. Quem lembra dessa aqui? Bonita, mãe. Carminha, meu bem. Gilson Júnior, sejam bem-vindos, meninos. Tô muito feliz de ter vocês aqui comigo. Ô, Rosana! Vai um forfé muito apaixonante aí pra todo o seu público aí, né? Os telespectadores, né? Ouvintes também, porque muita gente, né, ouve, né, amanhã, o ano que vem, daqui a 5 mil anos, vamos lá e tal. É aquele negócio, a gente não pode nem dar bom dia, nem boa tarde, nem boa noite, porque a gente não sabe a hora que as pessoas estão assistindo. Agora é só um oi ou lá. E aqui eu tô entrevistando o Júnior, né, que já é da TV, tô com vergonha, sou errada alguma coisa aqui. Ele que tá diariamente aí falando de esporte. Você é muito mais talentoso do que ele. Ah, obrigada, obrigada mesmo. E, ó, pessoal que tá assistindo aí de casa e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, ative as notificações, clica aí no sininho, porque quando tem vídeo novo aparece pra vocês. E toda terça-feira, a partir das 20 horas, estamos ao vivo aqui com o melhor da música sertaneja. E hoje recebendo Gilson e Júnior pra falar um pouquinho da história, da carreira. São quantos anos de carreira? Nossa senhora. 25 anos, né, Júnior? Nós começamos em agosto de 99, 1999. 1999. Então a gente tá chegando nos 25 anos agora, em 2024. É tempo, hein? É tempo, é muita história. Muita história. E o Gilson, Gilson Terra, né, você não é natural aqui de Campo Grande, você é do Paraná, isso mesmo? Sim, sou de qual cidade? Sou de Terra Rica. Terra Rica. Aí o José Rico ficou com o Rico, né, do Terra Rica, e eu fiquei com a Terra. Gilson Terra. Ah, tá bom a Terra, então você é lá da cidade do saudoso Zé Rico. Zé Rico passou a infância, né, a juventude dele, toda lá em Terra Rica, uma cidadezinha. Você teve contato com ele? Maravilhosa, Terra Rica. Vai um beijão pra todos vocês aí, viu? Terra Rica tá assistindo a gente. Opa! O mundo, né? O mundo, né? Hoje com a internet. Demais, né? E você, Júnior, de qual cidade você é? Então, eu sou de Dracena, interior de São Paulo. Dracena, São Paulo. É uma característica do Sul Mato Grossense, nosso estado, na verdade. A gente tem essa influência, né, froteiriça com relação aos nossos co-irmãos aqui, né, os hermanos paraguaios, bolivianos. E a influência paranaense, a influência paulista. A miscigenação muito legal, né? É, Mato Grosso, né, que nascemos dali, Goiânia, Goiás, Minas. E eu sou paulista. Viemos pra cá na década de 80, 82, 83. E eu tenho certeza que muita gente, assim como eu, achava que vocês eram irmãos. Pois é, você sabe que muita gente encontra até a aparência assim. É, são parecidos, você acredita? Agora nós somos vizinhos, né, Júnior? Mas, praticamente, nem vizinhos, gente. Ó, Gilson e Júnior não são irmãos, gente. Mas a confusão, ela nasce muito também, porque eu tenho um irmão de sangue por nome de Gilson. Ah, é? Então, é. Inclusive, ele é do mundo do rádio. Ele é diretor da Rádio Capital, né? Do Grupo Capital, chama Gilson Dario. E aí, as pessoas, quando eu montei a dupla, e meu irmão, como ele é do rádio, ele começou no mundo do disc de hockey. Ele era DJ. Aí os caras falavam, cara, mas o Gilson tá cantando sertanejo, cara. Meu irmão era um cara que, na época, ouvia outras influências, né? E aí, acho que isso, muitas pessoas me ligam ao Gilson por conta de saberem que eu tinha o irmão Gilson, e acho que Gilson é ele. E eu acho que a convivência também, né? É, cara, é verdade. Acho que o pessoal meio que vê muito, assim, voto, show. Sim. Meio que já falava, ah, são irmãos. E como que vocês vieram parar aqui em Campo Grande? Criaram raízes aqui, na nossa capital morena. Olha, eu, o Júnior que veio antes, antes, acho que... Isso. Fala aí, Júnior. Como que você veio? Meu pai, ele trabalhava pra uma empresa, o Grupo Gentil Moreira, antiga Casa Moreira. E nós, ele constantemente viajava pra Campo Grande, porque ele fazia essa região aqui, ele era representante comercial. E aí, começou a ficar pesado pra ele. Aí, ele combinou com a minha mãe e mudaram pra cá na década de 80. E viemos nesse sentido de... Meu pai veio praticamente a trabalho, mas ficamos aqui, nos apaixonamos pela cidade. Nos sentimos, eu me sinto praticamente sumatogrossense de coração. Pode ser que o sangue seja paulista, mas o que bomba o sangue é o coração sumatogrossense, né? E você? Eu fui, eu vim morar com um irmão meu, o mais velho, que há muitos anos estava morando aqui. Morei muito ali perto do terminal General Osório, fazendo carretinha de lanche, carrinho de pipoca, serraleria, né? No caso. E igual o Júnior falou, a gente já meio que... Estamos com meio caminho andado aqui, se naturalizando o sul matogrossense, nessa cidade maravilhosa, nessa morana que abraçou a gente aí de coração, né? Não, eu digo que vocês fazem parte da história de Campo Grande, até quando surgiu o sertanejo universitário, o novo sertanejo, vocês foram um dos precursores. João Haroldo Betinho citou vocês na última entrevista que nós tivemos com ele. E como que foi essa junção? Como nasceu a dupla? Como vocês se conheceram? Vocês antes cantavam solo? Então, eu tinha uma dupla, né? Tinha uma dupla e eu tinha outra, né? É. Assim, estava começando, né, Jornal? Exato. Eu cantei com um rapaz antes, eu vou dar um abraço para o Enio. E nós até fizemos dobradinhas, dobradinha, era uma dupla bem bacana. Dobrão. Enio gostava de cantar Zezé e tal, a gente fazia muitas músicas do Zezé de Camargo. Isso em mais ou menos em meados de 96, 97. Inclusive, nós fizemos até dobradinhas com o Betinho na época. Mas não deu certo a dupla. Cada um tinha um pensamento, eu tinha vontade de seguir realmente uma carreira e tal. Ele já estava numa idade de curtir mais a balada, os amigos, não deu certo. E aí o Gilson, um dia meu pai, que é cantor, gosta de cantar, mas canta por hobby. Ele tinha uma dupla com um amigo do Gilson, que é o Lorival. Eles foram cantar num bar. E aí meu pai, ó, vamos lá. Ah, vamos embora lá, então. Aí fui e conheci o Gilson. Aí o Gilson que chegou e começou, vamos cantar umas modas aí. Na realidade, era eu e o Lorival que ia cantar, né? Ah, é verdade. Aí ele falou, cara, eu faço umas dobradinhas com o tiozão ali, que o cara canta demais. Mas o Alencar, e eu não conhecia ainda. Mas eu tinha ouvido já uma música de vocês, do N. Renato Guarani. Do N. Júnior. N. Júnior. N. Júnior, é. Isso, é, depois o N. Como que era o nome? Cara, eu achei que era... Eu não lembro se era... Vamos no braço pro Renato. Menina dos olhos verdes. Nossa, advogado aí. Ah, canta uma música aí pra gente dessa época. Mas não, nós estamos falando da época do Enio comigo, né? Ah, é, tem essa época. Dessa época, nossa, a gente fazia muito quejoção. Tinha uma música assim, nossa, que a primeira, que a dupla fez, né? É verdade, vamos lá. Bora lá ouvir. Vamos cantando o disco na época. Ei, moço, ei, moço, vem pra conhecer e ver como é lindo o Mato Grosso do Sul. Tem arara azul, tem o tuiuiu, tem o jacaré. Tem não sapinada, tem nunca que ronda em casa de saber. Tem não sapinada, tem nunca que ronda em casa de saber. E lá no bailão todo mundo dança, o bom chama, né? Ei, moço, ei, moço, vem pra conhecer e ver como é lindo o Mato Grosso do Sul. Ei, moço Ei, moço Vem pra conhecer e ver como é lindo Mato Grosso do Sul Faz tanto tempo que a gente não canta ela Que a gente até deu uma... Ah não, mas foi lindo demais Gostou, Joca? Essa música eu chamo assim Tem um jacaré Que susto Ô, Joca, pra você aqui Tem um jacaré Tem ança-pintada Tem lobo que conta em casa de Isabel Fiz essa canção com muita emoção Sobre o céu azul Se Deus é brasileiro Sei que ele nasceu Joca nasceu onde? No Mato Grosso do Sul Mais barulho, hein? Joca não vai dormir hoje Vocês cantaram uma música pra ele? Gostou, Joca? Ah, bom demais Bom demais A coisa tá ficando boa mesmo, hein? Então a galera que já tá assistindo Já tá mandando mensagem aqui pra vocês Ó, o Nando Espíndola Falou, tiozão é nós Orlando e Vandré Opa! Tiozão que vocês falaram aí, ó Mandar um abraço pro Vandré Operariano Nilson Marques também tá assistindo O Nilson Marques é meu vizinho Ele e a Cida estão lá assistindo Lá do ladinho de casa Mandar um beijão pro Nilson também Um abraço pra galera Sonora, a galera de Sonora aí tá ao vivo Sonia, Nando e mais Sonora, vai um grande abraço Maurício Andreoli Ô Maurício, meu chefe Ô, o chefe não tá assistindo Na verdade o Maurício Andreoli Ele é diretor geral do SBT E diretor geral da Band, tá? Da Band E olha só o que ele falou Júnior, além de cantor É um dos melhores apresentadores Da televisão Sul-Mato-Grossense Ele não vale, meu chefe É assim de baixo Ele tá bom de fã, hein? Meu Deus do céu Valeu, meu chefe Obrigado, obrigado O cara entende o futebol, hein? O pingo dele é uma honra Gente, eu não falo de futebol Jó, que eu não sei nada de futebol Eu tava conversando aqui com o Gilson Ele perguntou pra que time eu torço Eu falei Corinthians Mas assim, eu não sei nada Então entende Já tá torcendo Já prova É? Entendendo bem É? Como que tá o Corinthians? Tá bem? Não tá muito bem, não Tá jogando agora Daqui a pouquinho começa a jogar Pela Copa Sul-Americana É, não tá bem, não Me medo, hein? Mas o Corinthians vive um momento De muito aperto financeiro Então eu acho que agora Esse novo presidente do Corinthians Ele tem feito O que eu sempre defendia Em relação ao Timão Cara, não foca no problema Foca na solução do problema Se existe a dívida O Corinthians é uma grande marca Ele precisa arrecadar mais Eu acho que os primeiros passos Do Antônio, do Augusto Melo Novo presidente Ele tá indo nesse sentido De fazer o Corinthians Arrecadar mais dinheiro Que você com o dinheiro em caixa Você consegue ir pagando Amortizando a sua dívida Então eu acho que O caminho é esse Talvez teremos um ano De entre safra Mas você vai ajeitando a casa Para que nos próximos anos O Corinthians volte a ser O time que conquiste títulos É isso Falou tudo, hein? Né, Joca? Não vou nem comentar Como chama aqueles dois O Joca é o quê? Palmeiras, né, Joca? Com essa camisinha Tá louco, tá louco, cara Fala a verdade Torce pra que time? Você torce pra qual time? Com o Mengão, né? Mangão E o Mengão tá bem? Tá jogando Tá me faltando agora Tá melhor que o Corinthians Ou tá pior? Tá melhor Tá melhor? Tá melhor Ah, meu Deus do céu Segunda é o Palmeiras, ó Mas fala pra gente o nome dos meninos O nome dos meninos Vitor Iani Iani Iani, Victor e Iani Que estão aqui nos bastidores Mas são fundamentais também Com certeza Pra coisa acontecer, né? As pessoas pensam que é uma carreira solo Você tá aí com o Joca Mas o trabalho é um trabalho de equipe É um trabalho de equipe, né? Parabéns aí pra vocês Valeu Valeu, valeu, valeu A retaguarda, né? O que interessa, né, Joca? É a família que Olha só Gilson Jr. é considerado Uma dupla, assim, que tem um show Alto astral Muito animado Com letras, assim, animadas Algumas até de duplo sentido Que eu gosto bastante Algumas várias Então hoje Quase todo repertório, né? Mas eu gosto bastante E não é por isso Não é à toa que vocês São tão Tem muitos fãs Não só aqui no Mato Grosso do Sul Mas estouraram no Brasil inteiro Justamente com essas letras Foi pensado esse estilo de vocês? Vocês falaram assim Olha, eu quero cantar um repertório Nesse estilo mais alto astral Ou as coisas foram acontecendo Cara, a gente queria montar Uma dupla sertaneja Pra cantar romântico Porque nossas referências Eram duplas românticas Ainda são, né, Joca? Chitãozinho, chororó Ainda é Pô, nossa primeira música Faz aí Primeira música Eu canto é com o Gilson Onde a dor e a saudade Contam coisas da cidade No rancho fundo De olhar triste e profundo O moreno canta as mágoas Tendo os olhos rasos Pobre moreno Pobre moreno Que de noite no sereno E espera a lua no terreiro Tem um cigarro Por companheiro É moda demais, né? Sem um aceno Ele pega na viola E a lua por esmola Vem pro quintal Desde moreno A gente começou ouvindo isso Foi a nossa primeira música, né, Gilson? Nós cantamos lá Essa música é uma poesia Só que aí a gente começou A tocar na parada da noite E o Gilson tinha esse lado mais cômico Ele já tinha um repertório dentro dele Pega na cintura da moleca Depois eu falo por quê Saca? Ele já tinha essa coisa dele E essa disfonia Na verdade ele é um pouco gaguinho, né? O Gilson Muito engraçado Ninguém não, ninguém lembrou Muito engraçado Você tá humilde Eu acho que é o caminho, né? Um pouquinho Eu tenho o maior cuidado pra falar nisso Porque tem um carinho gigantesco por você Mas o Gilson sempre Você percebia nele Um cara de muito talento Mas que ele tinha esse lado espontâneo Porque tem muita dupla Que quer gravar uma música engraçada Mas não são engraçadas É forçado, né? Você tem que tá forçado Ele não Ele tinha esse lado mais solto E eu sempre fui um cara Cara, se é o primeiro, vai pra frente e arrebenta Eu sempre fui muito comercial Arrebenta Porque é o primeiro voz que é o cara da dupla A gente sabe disso É a árvore do processo, né? Eu discordo Não, não Eu falo assim A árvore do processo A dupla A segunda é a raiz Até você falar muito sobre isso E eu percebia isso E talvez Por algumas influências E o Gilson sempre foi um cara muito aberto Muito humilde nesse sentido Cara, beleza, vamos embora Vamos nessa linha E deu muito certo Na verdade Acontece que Eu era casado E a minha primeira esposa Ela era ciumenta demais E aí tinha aquele que de brigar Se a gente fosse cantar uma música romântica Trouxesse alguém pra ensaiar um violão em casa Pra cantar em um festival Em um barzinho Quebrava violão Uma vez eu comprei uma guitarra azul De um crente Você também tem que ter uma guitarra azul? Tô mentira Eu tinha uma guitarra azul Rabo de peixe Conta, conta essa história aí De rock, rapaz Ela era daqueles do Kiss Do Kiss Como é? É, a banda Kiss Mas é verdade Tinha uma guitarra igualzinha Você comprou então essa guitarra Comprei de um 2x pra baixo De um pastor Eu comecei Do pastor Pastor, olha só O que que perou? Pastor, pastor da onde? Rapaz, essa guitarra Acho que tem pedaço dela Até no... Ela quebrou a guitarra No satélite do... Quebrou a música lá Mas ela fez muito bem Que você não tocava nada de guitarra Não, eu tava aprendendo Não, mas era só porque Eu achava bonito Mas ela tinha ciúme De você cantar música romântica Aí a mulher achava ruim E uma vez O moleque meu Foi passar assim na frente E ele quebrou O fio que tava aqui E fez um barulhão Os vizinhos Tudo eu assim Meu Deus Eu também andava incomodando A vizinhança Com aquela guitarra O dia inteiro E eu achava bonito Fazer Mas tem mulher que provoca Tem mulher que provoca Aí eu acho que eu dei um pescoçote No moleque Ih, falou em mulher O joca apareceu Foi daí que surgiu a carminha Aí eu dei um pescoçote No moleque meu Falei Sai daqui Amor de a língua assim Meio devagar Não foi pra machucar Mas falei Não passa aqui não Rapaz E aí essa mulher pegou essa guitarra No meu lombo Eita Tem marca até hoje Ficou brava Você tem essa guitarra Pra se aparecer Você tá cantando música Aí você tá aprendendo Você tá com alguma namorada Uma amante E aí eu comecei a cantar Só gine e gênio Que eram umas músicas Mais animada Mais de sátil Teodoro Sampaio É, não é? Rio Negro É verdade Mais animada Mais de duplo sentido Mais brincando Assim, sabe? É E aí a gente foi mais pré Pré Por isso daí Também É, não Sim Ah, então De alguma forma E teve um cara Que uma vez Após uma ex dele Pegou ele lá Na Fonspen Oi, é uma Agradecer você Deu certo Repetor Jogou uns coco Não posso falar Quem foi Não, não vamos citar É verdade Não vamos citar nomes Faz uns seis meses Que o cara Tava lá na Fonspen Conhecendo uma pessoa Aí o cara Aí a ex dele Chegou e começou A brigar Nossa Aí eu falei Tá cocô na moça A música aí Aí aquela época A gente gravava muito Som do Mato Lembra? É, com a misca, né? E os compositores Do Brasil inteiro Falava Cara, gostei Desse repertório cômico E a gente tem Muita coisa nessa linha Aí o Jairo Góes E o Edmar Neves Mandaram a Carminha Pra gente Carminha a letra Aí eu falei Cara, é a nossa carinha Saiu com a onça braba Aqui em casa E o Júnior Em plena Afonso Peno Isso foi em que ano Carminha chegou a vocês? Isso foi em 70 Foi em 70 70, você tá louco Antes da divisão do Estado Ainda era Mato Grosso Foi em 91, né, Junão? Por aí, né? 92 Que a Carminha Em 99 É 99, 91, não Em 2002 Que digo Não, tá doido Em 2002 Foi em 91 Foi o título de campeão brasileiro de São Paulo Em 2002 Chegou A Carminha O campeonato da Libertadores Aí chegou também a música Que seria a música de trabalho nossa Que isso já é um outro assunto Que fala do saudoso Airo O Airo vendeu a música Pobre e o Rico Pra nós, né? Você lembra? Lembro, pô E vendeu aqui o Carminha Um pedacinho Eu quero ouvir Não, o Carminha A gente quer ouvir inteira, né, Joca? Pô, louco Agora já ou depois? Não, vamos cantar agora Tem uma Ei, Joca Não sei só lá Vambora Tarde da noite Eu já estava deitado Quando ouvi na casa ao lado Um verdadeiro quebra-pau Era o cumpade A mulher dele brigando Eu fiquei só assuntando Aquela briga de casal Uma de Carmin Gritando Feito uma louca Era um tal de calabouca E começou a cair vazia Caia coco Virava mesa e cadeira E naquela quebradeira Começou a baixaria Carminha, meu bem Não me enfoque com a rede Carminha, meu bem Não me espole na parede Mas ela esprecava a cara dele no chão Com mais de meia honra Só a bia pescoção Carminha, meu bem Não me bate com a toalha Carminha, meu bem Nunca mais ouve a gandaia Mas a cuma de carne Parece que não ouvia Quanto mais pedia a carne Mas a carminha batia No outro dia Apareceu de olho roxo Acanhado O pescoço e com a cara amassada Eu perguntei com o Pátio O que aconteceu Ele então me respondeu Que foi um tombo da escada Eu fiz de bobo Pra não perder o freguês Ele pensa que eu não sei Que ele apanha da Carminha E toda vez que o Joga Chega da balada E começa a baixaria Vai lá, Joga Rosaninha, meu bem Não me importe com a rede Rosaninha, meu bem Não me espole na parede Mas ela esprecava a cara dele no chão Só a bia pescoção Carminha, meu bem Não me bate com a toalha Carminha, meu bem Nunca mais ouve a gandaia Mas a cuma de carne Parece que não ouvia Mas a carminha batia Desse jeito você vai matar esse homem Meu Deus do céu Até meu nome foi parar no meio da música, Joga Olha só Rosana chega, ataca no Joga ou não, Joga? Esses são foda Hoje pode falar É ao vivo Mas você sabe que hoje Está mais liberado as músicas Tem músicas que falam foda Que eu fico ouvindo na rádio É, não Nossa, né? Demais, né? As meninas, né? Eu canto lá, né? Várias De tecido, um bosta E teve músicas nossas Que eu falo Não, vamos tocar isso não Raspou o pelo da chã Não, peraí A gente é a única dupla Que nós não podemos Achar ruim dessa Não, dessa coisa chata Não, assim Eu sou da seguinte opinião Eu A música romântica Eu acho que vem lá De uma melodia Coisa mais linda E tem um palavrão no meio E eu fico Eu fico triste Agora a música aí De duplo sentido Do começo Que é animada De dançar Começa bem É que o Zão parece Cozinho E o Zinho parece Cozão Na verdade É um linguajar caipira Vai lá cozinha Vai lá cozão Então assim A maldade está nos ouvidos De quem ouve O diretor da rádio Tupi Falou pra gente Lá em São Paulo Cara, eu não vou tocar O dedo pra caralho Lembra? Você lembra disso? É uma bebida Não É o palavreado Aí eles inventaram a bebida Mas é um ditado Fulano Tá chato E tal E fala Então Aí O cara Inventou o Zinhozão E a gente gravou ela Em 2004 Pra 2005 Conheci na minha cidade O Zezinho E também o Luizão Que eram gêmeos Mas não parecia O apelido Era Zinhozão Mas depois Que ficaram mocinhos Ficaram iguaicinhos Os dois irmãos Igual nóis, né? E é difícil da gente notar Quem é o Zinho E quem é o Zão É que o Zão Parece com o Zinho E o Zinho Parece com o Zão É que o Zão Parece com o Zinho Mas o Zinho Parece com o Zão É Zinhozão Vai lá com o Zinhozão Fim, vai lá com o Zãozão Você sabe que umas músicas Que a gente gravou Em 2004 E hoje você vê Que ela tá tocando Outro dia Minha mulher falou Junior Vocês viram que vocês estão Estourados no TikTok Eu não Nós somos uns macacos Com relação a tecnologia Começar a ganhar dinheiro Com o TikTok Cara, aí eu fui ver vários Uns mil vídeos lá De pessoas que pegam A nossa música E brinca, né? No TikTok Porque é uma plataforma De vídeos, né? Pra galera brincar Não, esses dias eu vi uma Eu tava pesquisando Sobre vocês Até pra propôs de cash Eu vi que o Dudu por cena Teve um dia Que ele fez uma postagem Falando de músicas De duplo sentido Tem essa Do Zinhozão É, ele colou É verdade Eu até anotei Algumas aqui Pô, que pra nós Foi uma honra Nossa A água de coco Do Leonardo Eu cantava essa música Quando era criança Ela segurava o coco Eu lembro que eles ficavam Segurava o coco É, criança era assim A garagem da vizinha, então lembra Também, olha, eu ficava imaginando A vizinha lá, a garagem, olha só A inocência das crianças, né E outras músicas também tinha do Ele colocou a de Todori Sampaio Todori Sampaio Do Felipe Falcão era a Quem é que quer verdura? O Saco Ficou de Fora Rick Renner tá lá também Monzão, pra nós foi uma honra É uma letra do Ayro Que o Felipe Falcão Monza era um carro da Chevrolet Ela só anda com o Monzão no palco Quer dizer, o Monzão no palco Ele vivia correndo com o Monza Mas gente Eu vi o Ayro fazendo várias músicas E essa daí foi uma Vocês tiveram muito contato então com ele O Ayro morou em causa Vocês moraram juntos já? Sim, o Ayro morou em casa Então você conheceu de perto Como era o processo de composição dele? Ah, sim, sim, sim Como que era? E o mais incrível que eu achava do Saldoso Ayro é que o pessoal fala Que ele tava bêbado compondo ali Mentira É, tem muita gente que fala isso Ele, quando bebia, ele não compunha Ele, a hora que ele sarava Que ele tava no Nilma Ressaca Ou que ele tava ali querendo tomar uma Mas que ele pegava a caneta E começava a fazer a moda Ele, ele tinha primeiro aí Uma ideia Uma ideia que vinha no ar assim, sabe? Teve uma vez que Quem cantava com a gente aqui Era uma dubla do Paraná Chamada Everton e Evandro Não é Everton É o Everton e Evandro Everton e Evandro Um abraço pro Everton E Evandro Que é um guri que canta demais Também E, e então ele, eles Eles cantavam uma música Que falava sobre um cara Que tinha duas pessoas Duas mulheres, né? Dois amores e um caminho Esse é o destino Que eu tenho que seguir Na vida E, e essa música A época foi pro Pro Raul Gil Foi pro Década de 80, né? Naqueles caras da época Não, os Toros A época O Costa O Marcelo Costa A época que era o O Faustão Da Da música Aquela época E aí eu falei Ah, eu Eu amo essa música E, cara E eu queria que você Fizesse uma Pra mim, bicho Aí ele fez Ele fez uma assim, ó Tem amigo que é bacana Amigo que é legal Amigo que é sem vergonha Amigo cara de pau Amigo de confiança É que até por você se dói Mas tem um tal de amigo Que é o seu pior inimigo É o tar do furazói O furazói é num baile De carona com você Você paga a entrada dele Cê veja pra ele beber Ele vai na sua veia E não gasta um real Que é nada O bicho é tão traiçoeiro Quando cê vai no banheiro Canta a sua namorada Tome cuidado com o furazói Ele pode ser um amigo seu Quanto cê pensa que não Seu amigo gavião Sua pompinha já comeu Enfim Aí ele fez isso Essa música ele fez pra você Fez pro Gilson Júnior Ah pro Gilson Júnior Aí como os meninos Que eram muito amigo dele E morava perto dele Ouviram ele criando a música Aí eles começaram a cantar à noite Nos barzinhos O Vitor Vitor e Vinicius Vitor e Vinicius Vitor e Vinicius Vitor e Gregório Tá com o Marcorelli Eles virão aqui No próximo episódio Eles estão aqui Aí eles começaram a cantar Aí à noite o pessoal Falava Ô Gilson Júnior Canta aquela música O furazói lá do Vitor e Vitor Aí a música A gente perdeu a identidade Mas ele já me xingava tudo Eu fiz a música Pra você Você fez eu fazer a música Você nunca gravou a minha música Aí nós gravamos Outro dele né Júnior Pobre o Rico Pobre o Rico Pobre o Rico Eu gosto dessa música Pobre o Rico Aí ele vendeu a música Pra nós E depois vendeu Pro Gersel da Viola Vendeu pros oito A troca de um porco De uma porca Um leitor Não sei Em Mil Teias Mas ele era Foi assim Um dos melhores Compositores Que já passaram por aqui Pelo Mato Grosso do Sul Zé Rico O Airo sabia vender A obra dele Sabia a música dele Ele fazia a música E ele queria ver ele cantando Você cantando O outro cantando Ele não se importava com isso Que eu acho que isso é uma virtude Você sabia Hoje em dia Hoje Eu vi o Leonardo Uma vez Queria uma música dele E ele já tinha passado a música Pro maestro Pinóquio Pro Léo Magalhães na época Aquela lá Que era um uísque E um cigarro E ele como tinha vendido já a música Mas o Leonardo ofereceu 50 mil reais pra ele Naquela música Que é aquele dia Em nenhum hotel aqui Aí o Bruno também queria a música Chegou a cantar a música Lá na final da Hebe Hebe Essa é a nossa nova música Um uísque e um cigarro Aí falaram pra eles Falaram A música já Tá com um contrato De exclusividade Com o Pinóquio E tal E aí não Não rolou Não rolou Mas ele queria que todo mundo Cantasse a música dele Era uma pessoa muito humilde Não tinha esse negócio E você sabe que o que era muito doido no Airo Que o Airo ele compunha as músicas Pensando no artista E ele imitava o artista cantando a música Era muito doido A própria música descida Ele imitava o Zé Rico Cantando a música Então ele já fazia Já pensava no artista E o Zé Rico E o Zé Rico você sabe Que era um cara muito criterioso Era difícil gravar a música dos outros Muito difícil Ninguém falava dele Quando ele cantou a música pro Zé Rico Ele imitou o Zé Rico cantando E o Zé Rico Caramba o cara tá me fazendo Como não gravar a música do cara A gente entra Aí o Zé Rico gravou a música Aí o Zé Rico gravou a música Exatamente Exatamente da mesma forma com o Airo Cantado Mudou o tom né É não O tom mudou Júnior Você lembra Que uma Umas duas vezes Que a gente viu o finado Zé E o Maurinho Motorista dele A gente Eu Eu entregava aquele MP3 Com as 60 músicas do Airo E algumas minhas E eu falava Zé Mauro Porque o Mauro era o piloto dele né Mauro Viu uma A faixa tal aí Que chama Decida É a cara do Zé Só que o Zé Ele ouvia ali Aí ele fazia assim Pegava o violão Do outro lado Eu fiz uma música assim Eu fiz uma música igualzinha A CDI Zoom E não gravei até hoje Tem 30 anos que eu tenho a música Eu não gravei Eu não gravo mais não Não vai demorar de gravar Só se for muito boa Aí passaram-se Uns quatro anos O Zé Rico apareceu Cantando a música Decida E é um dos maiores sucessos O próprio Airo Me contou Que ele mostrou a música Pra ele Com um violãozinho E ele não Falou Não Não vou gravar agora não Não quero nem ouvir mais música não Não quero mais gravar não O Zé Mas aí Acho que alguém Que ele ouvia Falou Zé O seu ouro tá aqui Que foi a volta deles viu cara Essa música Fazia 20 anos que o Zé Rico Já não fazia mais uma música Que nem aquela Fez a Carta Fez outros Mas eram Regravações Que não chegou a tanto Né Junior Igual Descida E em 2002 Agora falando de Gilson Júnior Em 2002 Vocês gravaram o primeiro trabalho de vocês Que é Gilson Júnior No Bailão Foi um CD? Quantas músicas tinham? Vocês gravaram? Nossa, aqui é umas... Puxa vida 13 13 músicas É que é diferente de hoje Hoje as pessoas gravam single São 13 13 13 músicas Como que foi a escolha? Só uma romântica, tá? Só uma romântica Isso que vai ser a dupla romântica Mas vocês já tinham essa característica Já forte em vocês Já marcante E como que foi a escolha de repertório? Vocês compõem música também? Não, naquela época não tinha nenhuma composição Na verdade era o show, né Junior? Era o show Era o que a gente fazia no show A galera vibrava muito Aí a gente tirou As que mais eram abrangentes Que a galera curtia mais E aí a gente Uma coisa muito curiosa Que o primeiro disco nosso Coração Cigano É... Lorota, né Junior? Mulher que não dava voa Mulher que não dava voa No CD do Geno A gente gravou meio que Equiparado com a mesma época Do Geno e Geno Que era a letra É a letra do Rick E do Geno Que produzia eles, né? E o Geno E o Geno, né? E o Geno não E o Gino Gino, né? É Essa é a minha curiosidade Então a gente meio que gravou Meio que igual Que ele falou assim Não, o Ivan, né? Miyazato Produzindo Vai um bração pra ele Ele participa de uns podcasts Nem cito o nome De gente junto aí É... Mas nós falamos o nome dele Porque ele é muito importante No universitário Na música Até hoje O cara É fenomenal Ivan Miyazato É um dos caras Que abriu a porteira Foi o nosso primeiro produtor do CD Mas bicho Vão correr o trem Tá acabando o trem E aí pegou e... Tá tranquilo E aí a gente gravou Essas músicas aí Umas quatro músicas Do Gene Geno E nessa época Em 2002 Além de Gene Geno Quais outros artistas Sertanejos Estavam no auge? Pô, aí tinha uma galera Do romântico, né? Muito forte Bruno Malone Tava estouradaço Rick Renner Tava bem Naquela época também 2001, 2002 Lembro que eles iam na exposição O próprio Edson Hudson Todos eles O Edson Hudson Estava começando, né? Edson Hudson Estava começando Edson Hudson Foi mais em 2004 Que em 2005 O Edson Hudson Aconteceu Definitivamente Para o Brasil, né? Um abração Para o Edson Hudson Também É, pô Só muito amigo Vocês gravaram Gravaram uma música Com o Edson Gravamos Foi a faculdade de espera De quem mesmo? Você já lembra? De volta e do Willi Ah, do Willi Do Marco e Adriano É, do De volta e o Marco Do Marcos, né? Do Marco e Adriano E vocês já chegaram Até no Barretão Cantaram na festa Do Peão de Barreto Como foi essa experiência Para vocês? Foi top, cara Porque naquela época É... Você sabe que Esse período Do sertanejo universitário Ele foi muito difícil Essa transição Porque as bandas De baile Elas tomavam conta Dos grandes eventos No Mato Grosso Sul E quando surgiu O evento de Barretos O que estava muito armado Era para as bandas De baile mesmo Uma alma serrana, né Gilson? Uma tradição Os caras já Estavam bem no mercado Aí surgiu uma oportunidade Por intermédio Da Pantanal Discos Em parceria Com a Atração Music Que era uma gravadora De São Paulo Que divulgava Os artistas Aqui do Mato Grosso Sul De levar os artistas Para lá Para mostrarem Seus trabalhos E foi aí A gente foi A nossa primeira vez Foi muito bacana Muito legal E foi assim Emocionante A primeira vez Nós cantamos Ah, Rosana Foi quando inaugurou Aquele Aquele peão gigantesco Eu tenho uma estátua Jeromão Tem uma estátua gigantesca Foi naquele ano Deve ter sido uma coisa louca Uma coisa louca Vocês foram uma vez Ou mais de uma vez? Mais de uma vez Foram três vezes Foram três, né? Três shows Que vocês fizeram? Duas ou três É Acho que foram três vezes Me perdoa Nossa, imagina Que deve ter sido Uma loucura, né? Isso representando Aqui o nosso estado Muito legal, né? A gente ouvia muito Falar que o Ivo de Souza Ia muito lá, né, Júnior? Grande Ivo Festivais A época Saudoso Ivo, né? Cantava algumas modas Modão, assim Caipira Hoje é mais comum As duplas daqui Saírem para outros estados Naquela época Era uma coisa muito Nossa Goiânia era fechada Goiânia A gente foi É difícil Tentar cantar Com dois violões Assim bem afinadinho E tal E não deixaram Chegando os caras Falando Não, aqui tem que ser Playback Dublando E tem que marcar antes Dois meses antes Esse negócio de playback É chato, né? Aí a gente Não era muito disso, né? Porque aqui a gente É no pelo mesmo negócio Não é negócio de playback Você vai indo Um pouco para o norte Certo? Norte Nordeste Eu acho que Goiânia Goiás recebe uma Recebe uma influência Do Tocantins Era um estado só Goiás, né? Depois dividiu Nos anos 80 Eles recebem Muita influência Do teclado Aquela coisa Mais eletrorritmo, sabe? Então lá Os eventos Nas noites Nos bares Tinha muito Essa coisa Do teclado E o cara Cantando em cima Daquilo lá A influência Do violão Com a sanfona Começou no Mato Grosso do Sul Começou com essa galera Que você sabe Foi a Foi quando surgiu Recapitular a gaita Sanfona Entrou no Brasil Todo Era o nosso Que era o Cassiano E o do João Haroldo e Betinho Darley Cassiano e Darley Eles que inventaram Aqueles arranjos Dos primeiros discos Nosso Do João Haroldo e Betinho Eram os caras Que eram os caras Da época Recapitulando a gaita Para a música romântica Que antigamente Era sax Era teclado Era violino Era outro Piano Aí veio esses dois caras Veio fazendo Coração Idiota Fazia lá Fui dando porrada Quebrando Com algumas Regravações E A sanfona Era o Instrumento De solo E o violão O João Haroldo Com o violão deles E o Júnior O cara teve uma época Que andava muito juntos Eu Marcelo Loureiro O Euler E o João Haroldo A gente andava sempre juntos Sempre E o Euler era o cara Mais tecnológico Quando lançava as pedaleiras Lá O Zoom Ele era o cara Que sabia regular Para mim Para o próprio Marcelo É o ex-empresário Do João Haroldo e Betinho E assim São três monstros Solando O Marcelo Não precisa falar A gente sabe do que se tornou A carreira dele O Euler já tinha Uma coisa muito próxima Do que era o Marcelo também Inclusive até a música Do João Bosco Vinícius Que estourou E eles tem um soninho Foi o Euler que fez O Euler que faz aquele solo Magia e mistério E eu E eu vim de uma influência Da mais da guitarra Porque eu era guitarrista Então eu era um dos ônibus Que usava paleta Até hoje eu uso paleta Mas o João Bosco O João Haroldo O Euler E o Marcelo Todos Na influência Da música paraguaia Do castelhano Do violão tocado Com os dedos mesmo Mais parecido com a harpa Exato Joca Você tá sumido Joca Tá quieto Ô Joca A Carminha te pegou Joca Você tava sonhando Joca Não Eu fui estacionar Minha titã ali Tentaram pegar ela Você acredita? As mina piram na titã Essa música É de vocês? É nossa Vocês escreveram juntos É só vocês Cara Na verdade Eu sou uma pessoa muito Como é que eu falo Muito verdadeira Talvez Às vezes eu pago Pelas verdades que eu falo Mas eu acho que você tem que ser dita Eu tive um sonho O Gilson Ele é muito mais compositor do que eu E nesse sonho Você também tem umas ideias É Eu acho que eu tenho mais as ideias Assim Um pouco A minha vida mostra um pouco disso Eu gosto de Eu acho que Eu sou um cara idealista É isso O Gilson tem razão E cara Eu tive um sonho Que a gente tinha comprado a moto Do Mariano Que a música do Mariano fala Quando eu andava na minha SG Ninguém Ninguém me olhava Aí veio a herança E o Gilson Já vinha pensando em fazer uma música Das mina piram na titã Então ali foi um recado de Deus Cara Que a gente teve assim Aí eu lembro que nós fomos fazer um show Em Ribas do Rio Pardo Num rodeio Que choveu Não teve o rodeio Não recebemos Meu pai Mas a gente ficou no hotel E a gente parece que ali Foi até essa questão A gente ficou discutindo ali Assim Falando Mas ela faltava um tchan Nessa música Foi quando veio Tan 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 Aí acho que Agora a música deu liga É Vamos fazer ela Acelera a moto aí Vamos lá Gostoso Agora tá feioso É o Joga A minha galera Comprei a CG De P8 Lamborghini Que eu vou na CG Pode vir com seu Camaro E ouro E não doge De Rover Fuscão Preto De P8 Lamborghini Que eu vou na CG A rocha Não tem o Camaro E nem doge Tô no podcast Sertanejo Pão de lua Nossa O negócio tá animado Sertanejo Sertanejo Tá demais Esse é pra quem tem Tem esse jeito Cara E você sabe né Rosana Que as músicas na época Tavam músicas de carro Sim Em 2012 Pode vir com o seu Camaro 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 V8 Do João Lucas E Walter Filho Que são lamicíssimos Nossa Uma vez a gente tava gravando Um programa junto E não tinha ainda Nem tem carro Nem tinha Os caras são dois caras incríveis Coloquei Fuscão Preto Que foi uma das primeiras músicas Que veio falando de carro É do Fuscão Fuscão Preto Coloquei Pode vir com o seu Camaro Fiorino Dodge Ram Land Rover Foi o Gustavo Lima Que foi lá Financiou uma Lamborghini Laranja Já veio pra humilhar E o E o Pai do Menino Mioto Como é que é o nome? Gustavo Mioto Gustavo Mioto Pai dele o Marquinhos Que era empresário Do Gustavo Lima Não Pode ir lá Devolve Deu uma de telesão Não tem dinheiro não Aí ele falou Não isso aí é um marketing nosso Fica frio Vamos Só coisa grande Vamos Deixa que eu pago Aí vieram vocês Aí o cara Aí nós colocamos Pode vir com o seu Camaro Fiorino Dodge Ram Land Rover Fuscão Preto Que eu vou na minha Titã É não tem como Não tem como bater de frente A gente E você sabe que A gente tentava Visar muito assim Vamos com Com essa música Lá na Na Honda E de repente Elas vão financiar E puxou a gente fazer Um sorteio De uma moto Dessa Uma fã Que é mais barato Uma bizinha Uma biz Só que a biz Hoje está mais caro Está mais caro Que uma fã Dá para comprar um carrinho É porque a mulher Comprar muito Sabia? Mulher compra muito Muito biz Vamos ver Vamos ver Que vai acabar Meu Deus Fica tranquilo Fica tranquilo Ó a galera Mandar um beijo aqui Domingo Ortiz Pedir para vocês cantarem Nós não mandamos um abraço Para quase ninguém Dos nossos povos aqui Manda abraço Aproveita Vamos mandar uns abração Para o pessoal lá De Tearica O Ciro Do Alto Pés O Márcio Toda a galera lá Verdade Vários amigos Estão acompanhando aí E o Giovanni Rapaz Giovanni Machado Está com uma rádio potente Demais Uma rede de rádio Terra HD FM Beijão Sempre toca Beijo pra vocês Ó e o Domingo Está pedindo Para mandar abraço Para a esposa dele Para a Andréia Beijo a Andréia Mandar abraço Aquele certo Ela falou assim Ouviu a música Da Carminha Já ficou com medo Valdo Viola também Ele pediu Para cantar A Loira do Carro Branco É a loira dele Meu Deus do céu Ó e olha só Joca já vai preparando aí O seu pedido Porque agora a gente vai começar Um quadro bem legal Na verdade Eu sempre faço isso Com os nossos convidados Para as pessoas conhecerem Um pouquinho mais Algumas perguntinhas Tá É Não tem os 50 fatos Sobre mim do Youtube? Tem é verdade Eu não vou fazer os 50 50 né Vou fazer com vocês Gilson responde Depois você Gilson Júlio Tá Cor preferida Gilson Ah Pai Puta Que bagulho Eu vou pensar É vermelho Mas a turma A gente quer por outra coisa Mas não é Eu gosto de vermelho E preto O que seria essa outra coisa? Escolha um negócio de política A pessoa fala Vermelho Mas não tem nada a ver Nada a ver E você? Cara, você sabe que É uma coisa muito maluca Minha cor preferida Vou dizer pra você Que são as cores que eu usei No meu casamento Laranja Eu acho uma cor bonita Ah, eu gosto da cor laranja O roxo Eu acho uma cor bonita Minha mulher quis o rosa Gosto do verde também Eu gosto das cores mais vivas Uhum Que tem mais a ver com verão Mais a ver com alegria Bacana Mas embora o preto também É mais legal Aí quando você vai pra uma roupa É legal o preto Também cabe bem Você tá elegante com o preto Obrigada Então eu acho que Cores é infinito Mas eu gosto das cores mais vivas Hum Gostei dessa, viu? Resposta dele Vermelho é um vivo Uma música Uma música? Aquela oração da família Lá do Padre Zezinho Pra mim é a música Mais bonita do mundo Linda essa música É a mais perfeita Que eu acho Legal Cara, eu tenho uma música Que eu gosto muito De cantá-la Porque Isso me joga muito Pro meu tempo De pai Minha mãe é falecida Utopia Utopia É a utopia Linda música As coisas do meu tempo De criança Essa música faz chorar Essa música Ela tem muito vínculo Com a realidade Do que foi nós Fomos nós Do que foi os seus pais Você sempre tiveram apoio Das famílias de você Sempre apoiaram na música Muito, muito Muito bacana Gilson Um cantor Ou uma cantora Ou uma dupla José Rico Milionário José Rico Puta merda E você, Gil? Cara, é uma coisa Muito parecida Eu com o Gilson Acho que o José Rico também O José Rico Pra mim é uma referência É... Vamos ver Você tem medo de quê? Um medo, assim Um medo? Eu tenho medo da mentira Gostei da resposta E você? É que uma mentira Dita dez vezes Ela vira verdade É E a mentira Acaba destruindo Eu tenho medo da inveja A pior coisa que existe É a inveja A inveja matou Jesus Então a inveja É o pior dos males A inveja Ela cria guerra A inveja Ela cria discórdia Então a inveja Pra mim é Eu tenho muito medo dela Eu evito De E evito estar perto De pessoas que eu sinto São enverjados Legal Comida preferida? Uma carne assada, né? Oh, coisa boa Muito tempo atrás Eu falava uma outra coisa, né? Já não era rabada Bom de frango, caipira Galinha, caipira Que são demais, né? Frango e caipira é bom Mas igual um churrasco Não tem, né? Não, não tem Você prefere churrasco ou sushi? Depende a hora Mas o churrasco ainda é melhor Melhor, né? Mas eu gosto muito de sushi Sempre, sempre O sushi O Joca não gosta de sushi Não gosta? Não gosta Claro que não Ele nada com os peixes Mas tem dó de comer peixe Mas quando fala assim Esse é o companheiro dele Esse aqui é feito de rabo e jacaré Ó, uma das melhores Que é muito gostosa a carne de jacaré É uma iguaria Não vou falar então o que eu gosto E você, Júnior? Sou o prato preferido? Eu sou bem lindo, cara Você sabe o que eu gosto? As comidas Lógico que churrasco é maravilhoso e tal Mas o bom arroz com feijão Bife e ovo e salada Pra mim não tem substituição Vai ser meu jantar hoje Quando eu chegar em casa Arroz, feijão, bife Tipo carne de panela Adoro rabada Costela feita na panela, sabe? Eu adoro comida caseira de mãe Sabe aquelas coisas? Sim Leva a mulher no sushi e Joca Pra mim Não tem A jacaroa não gosta muito não É Você falou em mãe Aproveitar e mandar um beijo Pra minha mãe Que tá me assistindo Beijo, mãe Te amo Obrigada aí por estar Sempre me apoiando É... Gilson A última coisa que te fez chorar A última coisa que me fez chorar É... Então Não vou poder falar a verdade Porque Eu vou ter que dar uma saluada aqui Mas a última coisa que me fez chorar Foi ver muita gente presa Aí, né? E... Por motivo banal Que a maioria acha Né? Politicamente falando Não, mas eu acho que a pessoa tem que falar Acho que você pode Não, mas tem gente que te chama de tudo No mundo aí, né? E... E... E acho até que você tem cubo Que merece preso junto lá também Por uma opinião que você dá hoje Mas é uma coisa a gente falar de política Outra coisa a gente falar Da gente acreditar Aquela me cortou muito o coração Da gente acreditar nas instituições Sim Acho que as instituições Elas estão indiscretas no público Aí eu falo Um objeto na mão Que não era cortante Não era pra matar ninguém Não era pra nada Às vezes uma com a bíblia Outros com a bandeira Com a camiseta E... Então isso eu chorei A última coisa que me fez Foram cruéis, né? E você, Júnior A última coisa que te fez chorar? Puta Minha mãe, né, cara Minha mãe quando ela faleceu Ali foi Talvez eu acho que eu chorei ali Uns três dias É Mas... Direto, assim, sabe? Uma coisa Que até procurei ajuda na época, sabe? Mas o velho da minha mãe Eu chorei o tempo todo Imagina a dor Depois daquele dia Você não chorou mais? Não, eu acho que Você tem momentos De tristeza Que te tiram lágrimas Mas que não te tiram choro O choro Ele não é só lágrima Ele é boca Ele é feição Ele é... Sentimento Ele é... É, tem todo o sentimento envolvido É você cair de alma O choro Ele é mais do que De um momento de infelicidade Eu mesmo, assim Até sem sentimento Eu choro direto Qualquer coisa me faz chorar É raiva É alegria Vamos ver aqui Uma pessoa Uma pessoa? Putz Ah, então Na minha mãe Sua mãe Aí eu vou lá Na minha Saudosa Velhinha E você, Júnior? Cara Minha mãe, né? Minha mãe Foi muito importante Só pode ser um mesmo? É, mas eu quero assim Logicamente Uma pessoa que se foi Minha mãe E outras pessoas Que continuaram Minha mulher Daiane É uma mulher Presente Uma mulher Muito parceira Meu pai também É um cara que Tá sempre do lado Sempre E obviamente Os bons amigos Que Deus coloca Do seu lado Tudo é uma escrita De vida É difícil falar Uma só pessoa hoje Sim Mas eu quero Centralizar em dois Minha mulher E minha E meu pai Que estão vivos E minha mãe Que faleceu É uma pessoa Não dá É aquele negócio Do primeiro pedaço De bolo É, né? Ai, dá o primeiro pedaço De bolo Pra pessoa Que você mais gosta Vou dar o bolo inteiro Vocês dividem aí É um monte de gente Eu falo O primeiro pedaço De bolo Vai pra mim A pessoa vai Come de colher Vou dar o bolo Vocês comem de colher Última pergunta Se você pudesse Voltar no tempo O que você mudaria? O que você faria? Putz Fala aí, irmão O que você Não, primeiro é o Gilson É, primeiro é o Gilson Esse é pra encerrar Ele vai fazer Não, eu não sei É uma carreira só Não, eu tô brincando Talvez Talvez eu teria lutado Assim, lutado Num bom sentido Mas Chamado o Júnior E meio que Falar do cara Vamos pra São Paulo Lá no comecinho Da nossa dupla Pra São Paulo É Porque eu tava lá Em Terra Rica E não passava De festivais, né E aí Passava ali e tal Cada dois, três meses Ninha uma cidade Tinha festivais E aí eu não E de repente Eu vim morar aqui E aí Aqui eu encontrei Um campo melhor Pra música E aí A gente E aí eu conheci o Júnior, né Fica uns dois meses Lá batendo Na porta da casa dele Vamos montar a dupla Tal É o Gilson É o Gilson É o Gilson É o Gilson Fiquei no Interfone lá, né Gago que só eu mesmo E o irmão chama Gilson E o irmão dele chama Gilson E eu chamo Gilson E eu E é o Gilson E ele falava É o Gilson E eu falava É o Gilson É o Gilson Ficaram os dois sem entender O que tava acontecendo Ele achava E eu falando pra ele Aqui é o Gilson Ele apertou a campanha E falou assim É o Gilson Aí meu irmão É E ele não me conhecia, né Júnior Aí ele gaga Que coisa louca Aí ele fala assim É o Gilson Aí meu irmão fala assim Isso, é o Gilson Quem é Aí o Gilson fala É o Gilson Ficou cômico É o Gilson Cara, é uma história De contar O salão dos outros Foi uma das vezes Que eu fui lá Bater palma Pra fazer dupla Com o Júnior E ele não queria Que ele tava meio Chateadão Com uma dupla Que ele teve Aí eu tava trabalhando Noutro lance também E aí ele falou Não, cara Esse negócio Dá muita dor de cabeça Tem que Daqui a pouco Tem que viajar muito E ele falava isso aí Eu sempre fui uma pessoa Muito focada Assim, sabe Eu acho que até hoje O dia da conscientização Do autista Hoje é dia 2 de abril Eu acho que Vai Está muito aflorado Esse papo A gente vai percebendo Acho que eu sou um pouquinho Também Acho que eu sou um pouquinho Também Eu tava mais focado No meu trabalho Eu tava muito compenetrado Na minha faculdade De economia Focado em venda E tal E eu tinha uma dupla Que pô Eu queria fazer A dupla O Enno Uma pessoa maravilhosa Cara Um cara incrível Assim como o Gilson Alto astral Mas não queria Na época Aí eu falei Ah, bicho Eu não vou mexer Um negócio Que se não for Pra fazer um troço Focado E entrar pra história Eu sempre tive essa coisa Vamos fazer história Que um dia ele deu uma brigada Com a primeira Pode falar agora É, não Passado Deu uma brigada Aí e falou Vamos lá montar essa dupla Vamos pra frente Começamos a mexer o trem E foi acontecendo Foi acontecendo Estão aí quase 30 anos juntos Aí a gente cantando Nos barzinhas, né Júnior Aquela época Que iniciou O universitário Que a gente Que iniciou ali, né João do Liberti Explodiu, na verdade Explodiu Patrícia Adriana Os fizes de Campo Grande Vários ali, né Túlio e Tiago Ô, Gilson É até um crime A gente não envolveu o nome Desses municípios Eu acho que até o Túlio Minha mulher mandou aqui O Túlio mandou um abraço Pra gente Do Túlio Ramos aí Do Túlio e Tiago Ó, um beijo pra ele Obrigada pela audiência O Túlio e Tiago foi uma das grandes duplas Do sertanejo universitário E foi a primeira grande dupla Desse mundo pop Sabe Eles tinham um estilo diferente Do nosso Cômicos também A parpar Mas foram os primeiros A cantarem com o tênis no pé Sabe essa coisa mais pop Cabelão Que deu muito certo Era uma referência Os meninos Uma pena que, lógico Estão casados Estão felizes, né Mandou um abraço pra eles Que são amigos nossos Compositores Compositores Então, enfim Então ali a gente Meio que Se obrigava a cantar Meio que Desse estilão aí Aí Aquele pra São Paulo Aí Aquela época tinha Tinha Não, bem Depois Uns cinco anos Depois disso Dava, cara Pra ter ido Muitos bairristas Vai e fala Ah, o que as caras Queriam em São Paulo Mas não é, cara Lá em São Paulo Onde começa É o centro de tudo, né Não adianta A gente É que nem fala mal De uma emissora More aí Não tem jeito Ela é a papa Ela é a papa do negócio Não tem pronto Processo Então Se pudesse voltar no tempo Eu teria começado Na comunicação Um pouco antes também Eu me encontrei muito Na comunicação E você é um ótimo Comunicador E na TV Eu me encontrei muito E eu descobri Que eu tinha Essa coisa Que eu gostava Que eu gosto de fazer É uma coisa muito espontânea Lógico A música junto, né Mas se eu pudesse começar Um pouco antes Se eu pudesse ter vendido Propaganda E não outras coisas É isso que eu quero dizer Também, saca Não é porque dá mais dinheiro Não é isso É porque eu me encontrei mais Eu sou Bem feliz Na comunicação E ela Abre portas Sim Ela realmente Te dá um posicionamento Importante na sociedade Na comunidade Então É uma das coisas Que eu sempre falo Isso pro meu irmão Gil Ele falava Eu te falo O Gil O meu irmão Que é o meu irmão De coração, né Eu falo o Gil O meu irmão de sangue Ele ia falar Mas eu falava pra você Você tinha que ter Pra comunicação antes Então é uma coisa Que se eu pudesse voltar Eu faria Entendi É Ó o Joca Joca Eu já sei qual música Eu vou pedir, Joca Será que é a mesma Que eu quero? Ah, não sei Não sei Manda ver então, hein Ó, primeiro Primeiro, ó Quero agradecer Mais uma vez Gilson Jr. Por terem aceito O convite De participar Aqui do nosso podcast Queria muito Trazer vocês Trazer essa alegria Pro nosso programa Tô muito feliz mesmo Nossa, que estamos felizes demais Aqui, agradecemos a Deus Também por estar aqui, né Isso Beijo, Marcelo Que mandou aqui Mandou no meu WhatsApp Tô assistindo Tô assistindo Um beijo, Marcelo Obrigada a você Que ficou aí assistindo Que se inscreveu no nosso canal Semana que vem Estamos aqui De volta Quem vai estar semana que vem? Joca? Ué Vitor Gregório Marco Aurélio Pra animar Nossa terça-feira Nós somos sexto Sexto Esse é o sexto episódio Quem foi o quinto? O que? Foi o... Ainda bem que nós não fomos os quintos Ai meu Deus Luiz Goiano e Gersel da Viola Que vai estar gravando um DVD Nesse sábado Agora lá em Camapuã Promete muito, hein Estaremos lá Sexta Já trouxeram O primeiro foi João Lucas e Walter Filho Trouxemos A cantora Janaína Luiz Goiano e Gersel da Viola Batoi Kleber Vocês Rosana João Arô de Betinho Que falou de você Sexta-feira nós vamos estar lá em Porto Murtinho Vamos convidar a galera pra ir lá, hein Opa, bora pra Porto Murtinho Porto Murtinho Dia 18 de abril Estaremos em Dourados Fazendo um evento lá bem bacana Os nossos amigos de Dourados lá Vamos chegar Fala das redes sociais de vocês Pra galera seguir Vamos falar O nosso novo Instagram, né Gilson? A gente teve infelizmente um que foi hackeado E perdemos Temos bastante seguidor Temos uma orfética que quer fazer coisa E esse outro agora também Tá meio que sem piloto lá É, mas é Arroba Junior Dario Arroba Gilson Junior Oficial É Arroba Gilson Junior Oficial Já segue lá, hein Gilson Junior Oficial E aí as nossas redes sociais Que são as pessoais Tem o Gilson Gilson Terra Junior E o meu é Junior Dario 10 Arroba Junior Dario 10 Eu tava conversando ali com o Gilson, né Joca? Ele vai se tornar influenciador digital a partir de amanhã, né? Já pensou? Já vai começar com o Bom Dia Bom Longe, hein? Mas as pessoas gostam de ver essa coisa mais natural das pessoas A realidade Hoje a festa é na casa do Gaguinho O pessoal vai achar gostoso, hein? Vai E vamos finalizar com música Bora, Di? Gostoso Vamos lá? É muito gostoso Obrigada, gente! Minha mulher agora deu pra sonhar Sonhar, genando e conversando Noite passada choveu demais Enquanto dormia, ela dizia sonhando Gostoso O que que é? É muito gostoso Ah, é tão gostoso Será, será, será que sou eu? Eu, eu Gostoso É muito gostoso Ela dizia nomes em nenhum momento Eu ouvia o meu E tinha Bruno e Marrone Michel pela lua e Santana Milionário e José Rico Ela chamava o Gilson Não chamava o Gilson e Júnior Tinha o João Bosco e Vinícius César Minotti e Fabiano Tinha o Guilherme e Santiago E pra acabar de me matar Ela gemeu e disse Joca! Então chamei ela no canto Vem cá Eu quero que você me explica Me respondeu bem descarada Me respondeu bem descarada Meu benzinho não é nada Eu tô aqui no Parque Sertanejo e vocês? Bora lá! Me respondeu bem descarada Meu benzinho não é nada Eu tô só no WhatsApp Gostoso O que que é? É muito gostoso Ah, é tão gostoso Será, será, será que sou eu? Eu, eu, eu Gostoso O Gilson e Júnior Feios Ela dizia nomes em nenhum momento Eu ouvia o meu Ela dizia nomes em nenhum momento Eu ouvia o meu Valeu, galera!